A agricultura é assim, tem começo, meio, fim e um novo começo. A nossa missão é fazer o ciclo se renovar. É isso que eu digo pro meu filho. Ele, um dia, vai tocar a propriedade por mim. Ele diz que não gosta de pensar nessas coisas. E que não se imagina fazendo isso sozinho. Ah, sozinho. Na minha trajetória, eu jamais estive sozinho. Quem é pioneiro nunca tá sozinho.